O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é uma das principais lideranças do PSTB, se eu estiver enganado, me corrija, eu acho que hoje é a principal liderança. Tem também, acho que a Raquel Lira, né? Mas não sei se ela fica muito tempo no PSTB. Ele se posicionou contra o apoio do partido à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Segundo Leite, a associação de Nunes a Jair Bolsonaro não está alinhada com o projeto que o PSTB busca construir nacionalmente de oferecer uma alternativa à polarização entre Lula e o ex-presidente. Em entrevista ao jornal O Globo, Eduardo Leite disse o seguinte, abre aspas, Respeito o prefeito Ricardo Nunes, o trabalho dele começa com o PSTB, inclusive com o prefeito Bruno Covas, mas houve escolha de um caminho de se associar justamente ao Bolsonaro. O que diverge, diz todo o que o PSTB está buscando representar, que é uma alternativa nesse contexto político nacional. Bom, Ricardo Rouss, eu, com todo respeito ao Eduardo Leite, eu acho ele um dos políticos mais talentosos, é preparadíssimo. Eu tive a possibilidade também de fazer algumas perguntas, ele entrevistá-lo no Direto ao Ponto. Ele é muito preparado, um gestor, um rapaz de enorme futuro. E acho que justamente, como o seu principal nome do PSTB, ele tem que ocupar a presidência mesmo. Mas, os dias ainda não sabem o que só os anos conhecem. Você, quando faz política em política, se articula, você não recusa apoio, você busca apoio. Na eleição a prefeito de 2012, do Fernando Haddad, o Lula foi buscar, sem nenhum constrangimento, o apoio do Paulo Maluf. Você quer ver antagonismo maior do que a esquerda do PT e a direita do Paulo Maluf? E estavam juntos, no mesmo palanque, na eleição de 2012, vencida pelo Fernando Haddad. Essa questão do PSTB, primeiro, o PSTB não tem tamanho agora para querer se meter numa eleição. Vou marcar a posição. Tenho medo que vai marcar a posição, vai marcar uma posição... É, que a posição fique marcada mesmo, ou seja, nada. Segundo lugar, eu acho que o Ricardo Nunes começou com o Bruno Covas, uma escolha pessoal do Bruno Covas. Eu não vejo nenhum nome que mais se identifique com o PSTB do que o nome que o Bruno Covas tinha quando esteve vivo. Um querido amigo, que me faz muita falta. Ora, se um nome como o Bruno Covas, que diz muito mais com o PSTB do que o próprio Eduardo Leite, por toda a história da família Covas, escolhe o Ricardo Nunes... O Ricardo Nunes vai fazer o quê? O Bolsonaro tem ali... Você viu a manifestação do dia 25? Vi. Eu não sei se tinha 30 mil pessoas, como eu vi alguns sites de esquerda falando, ou se tinha 750 mil, como diz a Secretaria da Segurança Pública. Tinha gente nas ruas, nas travessas, não sei quantificar, eu não contei um a um. Mas tinha um volume enorme. Então, o Eduardo Leite quer que o Ricardo Nunes vire as costas. Não, eu não quero esse público. Então, é preciso também o PSTB sair um pouquinho do pedestal. E não aceite o pedido do governador Tarcísio. O governador Tarcísio ligou para o Ricardo Nunes convidando para ele acompanhar também. Era um pouco. O candidato do Bolsonaro ganhou o governo do Estado. Ele não foi. Foi. O Tarcísio estava lá e discursou. Tarcísio subiu e discursou. Tem imagem aí do Tarcísio no... Tem imagem do Tarcísio? Alemão, se tiver imagem do Tarcísio e coloca um pouco da passeata do dia 25 de janeiro... Amarelo. É. Vamos ver se ele estava ou não estava. E outra coisa. Não estava, estava. Eu quero uma visão aqui aérea do negócio. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. Quer dizer, então, o Ricardo Nunes vai fazer o quê? Pega o microfone e fala... Bolsonaro, eu não quero o seu apoio. Pega esse um milhão de pessoas da Paulista e fica com elas para você. Não é assim que se faz política. E o PSDB precisa aprender a ter humildade de achar que hoje o tamanho dele é para articular. Se não, fica comendo frango e dizendo que é peru. Exatamente. Olha, olha o Tarcísio aqui, ó. Camisa amarela, fazendo discurso, dizendo que ele não seria governador se não fosse Jair Bolsonaro. Ele fala mais, ele não seria nada se não fosse Jair Bolsonaro. Claro, ele fez essa fala. Olha o número de pessoas que estavam aqui. Agora, o Ricardo Nunes é candidato a prefeito e ele fala... Não, obrigado, não quero ficar com você, não. Eduardo Leite, você vem do Rio Grande do Sul e me dá o apoio aqui. Desculpe, eu queria te ouvir, Ricardo. Olha, eu gosto bastante também do governador Eduardo Leite, mas acho que nessa linha de pensamento ele está equivocado. O PSDB não tem hoje tamanho e nem campo, para falar a verdade. Se a gente observar o campo, o PSDB é um partido de centro-esquerda, social-democrata, ok? O centro-esquerda hoje já está posta a candidatura da Tabata Amaral, ocupando esse espaço. A esquerda já tem Guilherme Boulos I colocado das pesquisas atuais. Em que espaço que o governador acha que o PSDB vai ocupar aqui? De centro, olhando à direita, você tem o Ricardo Nunes, que é, na minha opinião, a melhor alternativa ao PSDB nesse momento de reconstrução do PSDB. Até o PSDB se reconstruir, renovar suas lideranças, começar a aparecer os... Pensando 2026, 2028, 2030. Agora, não vejo esse espaço para o PSDB aqui. Acho que a melhor alternativa era somar com o Ricardo Nunes, dado as condições que nós temos hoje, da real política como ela é. Com a frente ampla que o Ricardo Nunes está construindo. E, sim, o Ricardo Nunes tem que se posicionar. Esteve na manifestação de domingo, que foi uma manifestação de centenas de milhares de pessoas. Pode medir da forma que você quiser. Sendo correto, vai dar centenas de milhares de pessoas e não tem o que fazer. A Paulista estava muitas e muitas quadras, oito, nove quadras cheias, ruas laterais cheias. Então, isso demonstra que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma liderança ativa, sim. E isso na eleição municipal aqui em São Paulo, assim como na eleição de vários outros municípios, vai ser muito importante. Uma vez que o líder das pesquisas na cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, está nacionalizando a disputa, sim, trazendo o presidente Lula para essa disputa. E o próprio presidente Lula já falou que o opositor dele em São Paulo será Jair Bolsonaro. Então, não tem como o Ricardo Nunes se ausentar desse debate, tendo em vista a liderança que Bolsonaro tem aqui. Então, ele que está ocupando um espaço de centro, o Ricardo Nunes, olhando à direita para construir uma frente aí, ele precisa, sim, caminhar cautelosamente, mas com o apoio, sim, de Jair Bolsonaro. Porque, senão, ele não teria chance dessas eleições municipais. Muito bem. Ronaldo Pagotto, no Brasil de hoje, e se puder, colocando imagens da manifestação do dia 25, enquanto a gente vai falando, as imagens, no Brasil de hoje, polarizado, ou você está com a esquerda, com um líder carismático da esquerda, ou você está na direita, com um líder carismático da direita. Há espaço para o neném, nem direita, nem esquerda, ou o neném acaba dormindo no berço? Capês, muito boa a tua abertura, para mim, aqui, dessa questão. Porque a gente, quando vai discutir o tema da polarização, nós temos que dar conteúdo à polarização. O que é o conteúdo da polarização? O conteúdo é que o Brasil está vivendo, nos últimos 10 anos, uma crise econômica importante. Ela é a mãe, talvez o pai, tem que ir, aí depende de cada gosto, da crise política vivida no Brasil. Essa polarização implode o campo do centro. Implode, não é implode definitivamente, mas, nesse momento, e nos últimos cinco anos, o campo do centro, esse campo do neném que você chamou, ele foi puxado para os extremos, seja para o campo progressista, seja para o campo conservador. O esforço que o Eduardo Leite apresenta é uma tentativa de sinalizar que é preciso superar essa polarização. muita gente discute isso como sendo o desafio principal do Brasil. O problema é, as condições estão colocadas, os setores estão dispostos, o debate está sendo colocado nesses termos, abaixando um pouco a temperatura ou não? A meu ver, não. A meu ver, está sendo cada vez mais colocado fogo nessa fogueira para aumentar o calor da tensão política, o clima político e isso vai implodindo ou vai esvaziando esse campo chamado de neném ou esse campo do centro, que tenta construir uma política mediada. Agora, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Gosto também dos ditados. Tem um ditado espanhol que vai dizer cria corvos e ele te comerá os olhos. O que o PSDB fez foi um erro político gravíssimo, porque deu comida na boca desse segmento de ultradireita e depois foi devorado por ele, porque hoje não tem espaço político no Brasil por conta desse esvaziamento desse campo, que o PSDB, de certa forma, tinha um jogo de equilíbrio ali. Não acho tanto que era um centro-esquerda, Ricardo, mas acho que jogava um pouco, às vezes, sim, com as pautas sociais, muitas vezes com críticas da esquerda e jogava mais no campo da direita. Mas isso é do debate histórico, não é nem do debate da conjuntura. Agora, isso é uma sina. O PSDB paga o preço hoje dos erros cometidos nos últimos 10, 12 anos, que criminalizou a política. Enfrentou a política, isso eu estou dizendo, o PSDB lá do senhor Aécio, em 2014. Não estou falando de todas as pessoas do PSDB, não é esse debate, não é fulanizando, é só historicizando um problema, e aí criou corvo e perdeu os olhos. Meu querido Wilson Pedroso, você... Eu vou preservar o paguto. Você é uma pessoa histórica aqui do PSDB, é um nome importante. O PSDB... O Capês é um Tucano de Alta Plumagem. Fui, fui. Não, Tucano de Alta Plumagem tem cinco, o resto é tudo... As peninhas aparecem uma ou outra, né? Muito bem. Os cinco já morreram um... Mas, de qualquer maneira, não falta ao PSDB ter uma opinião formada? Até hoje, eu não entendo direito. Porque o que é social-democracia? Social-democracia é aquele regime que apoia uma economia liberal, não socialista, uma economia de privatização, parceria público-privada, equilíbrio fiscal, eficiência na gestão, que é o que quer você goste ou não. Eu sei que o PSDB tem muitos que não gostam do PSDB, mas a administração do PSDB no estado de São Paulo, ela começou em 95, terminou em 2022, com o estado com as melhores... 20 das melhores rodovias do estado estão aqui, com o equilíbrio fiscal, com 50 bilhões de reais de superávit. Foi uma gestão positiva, principalmente se você olhar o que aconteceu antes com o estado de São Paulo, sucessivos escândalos que vinham, sobretudo após o excelente governo do Franco Montoro. Então, falta essa posição. O PSDB é essa economia liberal que apoia, é tolerância aos direitos humanos, as pautas inclusivas, a tolerância contra as diferenças por orientação sexual, questões raciais. Esse é o PSDB. Ou seja, ele é direita sob um aspecto da gestão econômica. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma extrema direita, ele tem respeito por essas pautas. E faltou o PSDB colocar isso com mais vigor. E outra coisa que falta ao PSDB, solidariedade. O Pagotto fala aqui do ex-governador de Minas, senador Aécio Neves, que é uma figura política, que se viu numa dificuldade em um determinado momento. Mas, quando alguém do PSDB fica numa dificuldade, ele fica sozinho. E não é isso que eu vejo em outros partidos, sobretudo de esquerda. Então, você tem políticos condenados pelo STJ, que foram presos em razão de expedição de mandado de prisão do STJ, e que foi uma solidariedade enorme. E o Aécio Neves, que não foi condenado, foi absolvido, porque eu disse isso, aquela imagem dele pedindo dinheiro, aquilo jurídica, é imoral, mas não é crime. Então, eu queria que você... O que é o PSDB e o que resta ao PSDB fazer nessa eleição? Porque, na eleição passada, nem Lula, nem Bolsonaro, nem nem. Olha aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Então, sai do jogo. Então, vamos começar. São duas questões muito importantes. Primeiro, a programática, que você falou bem. Ela está distante da sociedade. A sociedade não é mais a mesma da fundação da época de Mário Covas e Franco Montoro. Veja o PT. O PT vai se... O próprio Lula. O Lula era metalúrgico, trouxe um empresário para ser vice-presidente, ele mudou as suas ideias, mudou as suas opiniões. O PSDB tem opiniões e ideias de lá de trás. Tem que se modernizar, porque a sociedade é mais moderna. Você pergunta para o jovem, quais são as colocações? Quais são a questão programática do PSDB? Eles não sabem. E uma grande questão também, que confunde muito a sociedade e afastou a sociedade do PSDB. A dubidade de questões. Você imaginar, o Eduardo Leite, presidente do PSDB, preferiu minar o candidato que ganhou as prévias contra ele, João Dória, e o PSDB não teve candidato a presidente. Não teve candidato a presidente. Agora vem ele, que não é mais presidente do PSDB, governador respeitado do Rio Grande do Sul, mas governador do Rio Grande do Sul, dizer que o PSDB, para se fortalecer, tem que ter candidatura própria na capital. Ou seja, quando era presidente, minou o candidato João Dória, e o PSDB não teve candidato a presidente, e acabou sendo vice da Simone Tebbit, numa chapa com o PMDB, com a Mara Gabrile. Agora, ele vem a São Paulo, não faz uma ligação para o Ricardo Nunes, e prefere falar pela imprensa, que o PSDB tem que ter candidatura própria, na capital, sendo governador do Rio Grande do Sul. E falando, muitas vezes, o nome de Bruno Covas. Quer fazer, quer falar em nome do Bruno Covas? Liga para o Tomás Covas, pergunta quem é o Tomás Covas, filho do Bruno Covas, apoia. Ricardo Nunes. Liga para a Renata Covas, em Santos, e pergunta quem a Renata Covas apoia para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes. Ele sim fala em nome do Bruno Covas. Não é você, governador Eduardo Leite, que fala em nome do... Eu posso falar, eu posso falar, porque eu fui coordenador da campanha do Bruno Covas. Eu sei o quanto, o que o Bruno pensou, na hora que escolheu o Ricardo Nunes. Se você quiser, você pode tomar um café lá em casa, que eu te conto como foi a formulação da escolha do Ricardo Nunes. Agora, vim de lá do Rio Grande do Sul, querendo ter... Não é nem mais presidente do partido. Não é mais presidente do partido. Poderia ter continuado. Não aguentou. Não aguentou a bronca. Poderia ter continuado. Preferiu passar para o Marconi Periro, que é um grande ex-senador e ex-governador. Mas passou a bola. Então, passou a bola. Não vem dar palpite aqui em São Paulo. Quando você teve a oportunidade, o PSDB perdeu a chance de se demonstrar para a sociedade que não era nem esquerda e nem direita radical. Agora, aqui vem querer dar palpite. Desculpa. Por isso que a sociedade se afasta. Porque fica essa dublidade de valores. Quando é presidente, não tem candidatura própria. Quando quer minar o PSDB... Porque quer minar o PSDB de São Paulo. É isso também. Quer minar o PSDB de São Paulo, aí quer candidatura própria para ter 2%, 3%. Desculpa. Bom, meu querido Guilherme Mendes, eu já perguntei para vários amigos meus que são de esquerda. Ele fala que o PSDB é um projeto neoliberal de direita. E eu perguntei para vários amigos meus que são bolsonaristas e eles disseram que o PSDB é um partido de comunistas. Então, eu fico na dúvida. Aí eu olho, por exemplo, vamos num determinado momento histórico. Meu irmão, Coronel Telhada, eu não acho que o Telhada é comunista. e estava no PSDB. Eu não acho que o Aloysio Nunes, que foi perseguido, teve na guerra contra a ditadura militar, seja propriamente alguém de direita. Então, é uma certa crise de identidade. O PSDB virou um balaio de gato. Vocês já não sabem se é de direita, se é de esquerda. As pessoas ficam na dúvida. O cara que é de direita não vota porque acha que é de esquerda. O cara que é de esquerda não vota porque acha que é de direita. E durante muito tempo não houve alternativa ao PSDB. A primeira alternativa que surgiu que é o Tarciso, aquele perfil que o paulista gosta, gestor, centrado, preparado tecnicamente, conservador, ele acabou se elegendo governador. Não seria melhor, então, o Eduardo Leite usar a sua influência, pegar o Serra, filiarem a Tabata Amaral ao PSDB e lançarem a Tabata Amaral, que tem cara de PSDB, candidata a prefeita de São Paulo. Capês, a resposta é exatamente essa. Eu imagino que o governador Eduardo Leite esteja jogando o PSDB no apoio à candidatura Tabata Amaral. Posso estar equivocado, mas ele não fala que o PSDB tem que ter uma candidatura própria. Ele fala que não há congruência programática em se apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Então, aí, eu acho que são duas questões. Primeiro, a questão do município de São Paulo, eleição municipal. grande parte da base do PSDB, da base eleitoral do PSDB, meio que migrou involuntariamente para a base do MDB junto ao prefeito Ricardo Nunes. Não são poucos os vereadores que estão saindo do partido quando abrir agora a janela e vão ora para o MDB, PSD, União Brasil e vão praticamente esvaziar o PSDB na Câmara Municipal. Essa é uma realidade fática aqui do município de São Paulo. De outro lado, a gente tem a questão nacional. O governador Eduardo Leite, como uma das lideranças do partido, sabe que é muito importante para o PSDB nacional ter representação na cidade de São Paulo. Primeiro, por ser o maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo, por ser o berço histórico do partido. Então, deixar de ter destaque numa eleição municipal em São Paulo enfraquece em muito o PSDB nacional. E veja, nós estamos aqui diminuindo o PSDB a um papel de segunda categoria, de segundo plano e não é bem assim. O Rio Grande do Sul é um estado importantíssimo dentro da federação, da mesma maneira com o Pernambuco e o Mato Grosso do Sul, estados que têm governadores do PSDB. Então, certamente o governador está pensando já em posicionar o partido para a eleição de 2026. O PSDB tem que participar e voltar a ter o destaque que teve em todas as outras eleições ou como vitorioso ou como antagonista. O que acontece? Nós tínhamos o PSDB vencendo eleições ou sendo a principal força de oposição. Hoje, o PSDB não vence mais eleições nacionais e perdeu o papel de força da oposição graças ao surgimento do presidente Jair Bolsonaro e do seu movimento político. Então, acho que a fala do governador Eduardo Leite para concluir ela é precisa, ela é cautelosa, ela mira não só para a eleição agora de 24, mas sobretudo para a eleição de 26 e ele já traz um elemento que já vem acontecendo. Muitos dos nomes que participaram da eleição de Bruno Covas em 2020 já estão fazendo parte da equipe da candidata Tabata Amaral. Isso é um movimento que já vem acontecendo. A cada semana a gente vê um anúncio. O ex-secretário de Bruno Covas entra para a equipe de Tabata e secretário de Bruno Covas a coordenar a campanha. Ex-secretário de Bruno Covas está no grupo de apoio temático de determinado assunto. Então, quer dizer, parte significativa do PSDB foi absorvida pelo prefeito Ricardo Nunes e outra parte está indo para a campanha de Tabata Amaral. Eu não tenho dúvida que a fala do governador vai nesse sentido. Ele não diz que o PSDB tem que ter candidatura própria, até porque como o Rô já falou muito propriamente, a alternativa à polarização hoje, pelo menos posta, é a candidatura da Tabata Amaral. Muito bem.